Relacionamento. De comprometimento. Digital. Gratificante. Inovação. E nesse grupo intimista, as ideias fluem de uma maneira mais fácil, para que possam criar novas ideias e, com isso, mudar o mercado de patamar. Propicia uma intimidade que ajuda nessa troca de informações, melhores práticas, benchmarking. Então, esse acho que é o grande ganho do Retail it. Fazer com que serviços financeiros, seja não só uma alavanca de vendas, como traga uma experiência de compra para o cliente única. É um conteúdo muito bem pensado, muito bem trabalhado. E, para a gente, é uma honra estar aqui no quarto ano consecutivo. Vários insights e um ambiente muito descontraído, muito legal. Contem sempre comigo. No final do dia, é um evento que faz toda a diferença para a gente. Não no ano, mas por mais de um ano, normalmente, a gente leva os resultados desse evento para dentro da companhia. E preparando as empresas para um novo caminho, para essa retomada do crescimento. Eu acredito que é uma experiência ótima e única para a gente poder trocar ideias e projetar o futuro de produtos e serviços nesses segmentos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.